O programa Talento em Foco Apresentação Clerton Kekê Então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar No momento decente Nada de indecente nos acontece O grande choro que acontece nos docentes e decentes Vejam que a banda maravilhosa A rainha do brega cearense A que se apresenta no programa do nosso querido e enxerogável Clube do brega do Silvinho Neves Nós estamos aí pra ver, assistir e registrar Junto com a revista Forro Show O grande show da gravação do DVD da banda Matéria Prima Do nosso querido e cantor enxerogável Paulo Roberto Também conhecido como Paulo do Brega Nós estamos aqui bem na frente dos docentes e decentes E a banda Matéria Prima já está se apresentando lá no fundo Nós vamos entrar pela porta pra entrar lá Onde está acontecendo o show Aqui nós temos o Genesi Não, o Genesi não O Genesi é esse inteira Esse é o Reginal Vai ser o Reginaldo Silveira Parecidíssimo com o Genesi Mas aí irmãos Genesi Sombra Quem sabe qual dos dois é a sombra do outro Mas o importante é saber que eles são cá O chefe da revista Forro Show Estamos chegando bem na hora do nosso Vamos lá Vamos então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá As minhas coisas com você Não teríamos gastumado A Isinhas coisas com você Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça Dizem antes que estou em mim, seja bem mais bem E sem você, sou blanca sem raiz Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra vingar comigo E não interessa, porque os outros vão pensar Pare de tomar a pila Pare de tomar a pila Pare de tomar a pila Porque ela não deixa o nosso filho nascer Eu já perdi no seu peito O olhar dessa dor Eu já perdi no seu peito Amor, amor, amor Eu já perdi no seu peito Amor, amor, amor Eu já perdi no seu peito Amor, amor Cabeça de homem, pra ver o coração que eu vi Amor, amor, amor Eu já perdi no seu peito Amor, amor, amor Eu já perdi no seu peito Tudo isso que eu vi Tudo isso que eu vi Tudo isso que eu vi Mas eu vivo com o saber Que você é meu amigo Não preciso me dizer Tudo isso que eu vi Mas eu vivo com o saber Que você é meu amigo Não precisa me dizer Que você é meu amigo Que você é meu amigo Assrophe até todas todas as vezes O que é isso? 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 O que é isso?